Carol Rosito, segue com a gente aqui na tela do 360, porque Carol, queria te pedir então para explicar o que aconteceu, qual foi a decisão tomada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, em relação a este projeto de lei de anistia. Como você disse, o deputado Hugo Mota já fazendo acenos às várias bancadas da Casa em torno desse projeto, mas como é que fica a tramitação agora dessa proposta que discute anistia para aquelas pessoas investigadas ou para aquelas condenadas pelos ataques à sede dos três poderes? Carol. Pois é, Yuri, é importante a gente trazer o que está aí nos bastidores em cima dessa decisão do presidente Arthur Lira. Ele acaba travando essa discussão que seria colocada hoje em votação dentro da Comissão de Constituição e Justiça e jogando esse assunto para depois. Ele criou então uma comissão especial para evitar que esse assunto do PL e da anistia fosse utilizado como uma espécie de moeda de troca, como já estava sendo colocado nos bastidores, para negociar o apoio ali do PL e do PT ao deputado Hugo Mota. Então, ele consegue mais tempo ali dos dois lados para colocar esse debate mais para frente. Apesar dele ter travado o debate agora na sucessão, a repercussão foi imediata, viu, aqui dentro do Congresso Nacional, principalmente do lado da oposição. Deputados como a presidente da CCJ, a deputada Caroline de Tônia, não gostou nada da decisão do presidente Arthur Lira, né, disse que houve ali uma injustiça, os parlamentares de oposição dizendo que houve uma injustiça que até o golpe foi dado agora pelo presidente da Câmara, a gente ouviu essa palavra também de alguns parlamentares, não gostando então da decisão de Lira. Vamos entender aqui. Hoje seria analisado na Comissão de Constituição e Justiça, mas agora com essa criação, é como se o projeto, essa discussão voltasse a estaca zero, porque cria-se uma comissão, ela precisa ser instalada, precisam escolher os membros, são 34 deputados que precisam ser indicados pelas lideranças, aí tem todo aquele rito, né, escolha de presidente, escolha de relator, passa pela comissão, quanto tempo isso vai demorar, aí que vai ser o X da questão. Provavelmente isso vai ficar só para o ano que vem, porque passando na CCJ agora, o texto iria imediatamente para o plenário da Câmara, e aí a Artulira que teria essa responsabilidade, nessa incumbência, de decidir se iria pautar ou não o PL da anistia, que nada mais é trazer aquela espécie de perdão para os condenados do 8 de janeiro, né, o ataque aqui às sedes dos três poderes. Então, ele joga esse assunto para frente, para conseguir ganhar esse tempo, tanto do lado do PT, quanto também do lado do PL, mas a gente já ouviu reclamação da oposição aqui dentro, principalmente dentro da Comissão de Constituição e Justiça, já que lá a oposição é maioria e tinha essa expectativa de colocar o texto em votação ainda hoje. Claro, a gente está acompanhando, viu, os desdobramentos e repercussões, porque agora, com o fim de eleição municipal, provavelmente esse congresso vai voltar a funcionar e muita coisa pode acontecer, vocês sabem disso. Obrigado. 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 Obrigado.